Você não pode ficar de fora do sorteio mensal do mês de fevereiro. Participe agora mesmo do sorteio de uma Dragon Lore mais 5 facas para 6 vencedores diferentes. E para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net no mês de fevereiro usando o cupom SORTE, é claro. E preencha o formulário, o link está na descrição. Cada dólar depositado usando o cupom SORTE no csgo.net é um ticket para você participar desse sorteio incrível e insano. Vamos sortear 50 dólares para algum inscrito agora no csgo.net usando, é claro, o cupom SORTE. E o vencedor de 50 dólares usando o cupom SORTE lá no csgo.net agora é o... Nossa Anderson, que tu mamou em dobro, velho. Mamou em dobro, velho. Rololololo, manda Steam, senha, Steam, guarda. Aí clã, estamos na conta do Rololololo. O Rololololo já ganhou até faquinha aqui no csgo.net, hein. Vamos ver se o Rololololo tem faca. O Rololololo não tem faca, porém tem um inventário bem legal. Tem uma USP que eu conforme de que para mim é a USP mais linda que tem. Tem uma ALP Hyper Beast, salmo 23.4. Vamos ver qual é o salmo da ALP dele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Tá lá, velho. Caralho, será que isso aqui é um sinal? 23.4. Calma aí. Vou depositar aqui para ele usando o cupom SORTE, é claro que dá 40% de bônus. 23.4 ou 2.34? Mano, só vamos. 70 dólares e não vamos perder tempo, não. Uma faquinha de 120 dólares. Uma... Queria uma case hardnade para ele. Uma shadow. 23.4. Agora é hora de saber. É, não estava... Acho que não tinha nada a ver, não viu? Perei, dois pontos. Eu tenho fé, mano. Eu tenho fé, mano. Eu tenho fé. Nossa, está beitando muito. Nossa! Caralho! Deixa eu ver um negocinho. Não teria dado certo. Não teria dado certo. Agora eu quero tirar uma outra dúvida, mano. Mano, vou colocar um chorinho aqui. 32 dólares. Porque eu vou continuar naquela faca, mano. O melhor, eu vou numa faca melhor. Seu pagamento foi feito com sucesso. Sua vara e seu cajado. Mano, vara e estileto, velho. Vara e estileto. Sua vara e seu cajado. 2.43. Olha lá, velho. Eu falei! Eu falei! Tinha algo escrito. Sua vara e seu cajado. Para e estileto. Era 2.43, não 2.34. Puta, eu inverti, né? Era pra ter sido 2.34 Mas deu certo no final das contas Chama no Profit, irmão Chama no Profit a tua vara e teu cajado Chama Cajado é o estileto Cupom sorte, 40% de bônus Tá lá, mano A gente depositou primeiro aqui pra ele 50 dólares Usando o cupom sorte É claro Infelizmente Deu merda Infelizmente Mas A gente usou uma estratégia que não tava correta A gente não alinhou corretamente as estratégias Aí colocamos 32 dólares E toma, de primeira Esqueça tudo, mano E, mano, foi cravo Foi certeiro, mano A gente precisava de 989 Veio 992 Chama E, ó, inscrito Profitana aqui é M4 Olha que coisa linda É o André Rochão, cara Nossa, André Rochão Agora tu mitou, tá? 10 dólares virou 340 Vamos, André Rochão A tua vara e teu cajado Mano, a vara É a estileta E o cajado A Bowie Não, se isso aqui der certo Se isso aqui der certo, irmão A Bowie A Bowie Sua vara e seu cajado Isso é a profecia do Profit, hein? Se der certo Isso daqui é a profecia do Profit, mano Mas eu acho que aqui é melhor a gente inverter Pra 2.43, hein? Mano, se isso aqui der certo Ah! Nossa, beitou muito! Tenta uma luva A gente tem que seguir a profecia, irmão A gente tem que seguir a profecia Agora é a win Tá, não veio A Bowie não veio Só a vara que a gente acertou, né? A estileta Ainda não chegou Nossa, velho Que good Que good, mano Que good Porra, ele deve estar muito feliz, mano E, mano Tu pode participar dos sorteios, viu? Na live de hoje A gente depositou 82 dólares pra você, né? Tu pode participar do sorteio da Alp Dragon Lore Mais 5 facas Com 82 chances de ganhar Tu também pode participar do sorteio Relâmpago Da Falcon Doppler Pra quem depositou hoje No CSGONET Durante a live E tu pode participar também Do sorteio da Talon A Scorched Pra quem depositou também Hoje durante a live Usando cupons sorte Tu pode participar desses 3 sorteios E tu já saiu com a vara, mano Caralho, coisa good, mano Coisa linda CSGONET Eu te amo CSGONET Cupons sorte 40% de bônus no seu depósito Aqui, ó O menino ontem O menino ontem Abriu uma caixa Bitcoin O menino abriu uma caixa Bitcoin Ganhou uma Talon Tiger Tooth De 530 dólares Aí não tinha ela Deu a opção de escolher Algumas dessas outras skins, ó Alp Bayoneta Bayoneta M9 É louco Isso aqui foi muito absurdo Ele abriu a caixa A 2 dólares 2 dólares E a vara não vai chegar, não? Já chegou, pô Já até aceitou Já chegou E já até aceitou Vale mil reais A faquinha dele Veio com float 0.43 Para uma bem desgastada Até que tá ok E vamos olhar ela Dentro del Ruego Aí, ó Tá lá, irmão Parabéns CSGONET Cupom SORTE Tamo junto, irmão Coisa linda É a profecia Do Profit Pra cima Tamo junto, irmão Parabéns De coração, viu? Parabéns Tchau I 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 E aí